Brau família, mais um vídeo do Eirinho, tamo junto e é nóis. Acabei de sair do vídeo, falei da questão de cancelar o pedido aí, já apareceu outro, já tamo indo em busca de outro. Eu espero que eles paguem esse que foi cancelado, viu mano? Não vou ficar muito bravo, viu? Na metade do caminho os caras cancelam o pedido, tá de breaks com a minha cara, rapaz. E é isso, né rapaz, tomara que esse não cancela, né malandro? Bota pra nego aí, valeu! Eita aí é foda, hein mano? Duas crianças, mano. Foda, hein pai? E a gente reclama ainda da vida, né mano? Abençoa, você ter dois filhos e ter que ficar pedindo ainda o que comer, mano, mano, cê é doido. Abre, é embaçado, hein rapaziada. É embaçado, mano. Olha, eu pensei que era o... O Valentino Rossi, de pop-seye. É a alugadinha da motu. Mano, os caras veem os moleques moendo essas motinhas aí, mano. Eu acho que pra empresa tem que tacar tudo no seguro, mano. Até questão de mecânica, mano. Que os moleques moem o bagulho, mano. Cê vê uns moleques andando com essas motinhas aí, mano. Cê tá doido, mano. Os moleques destrói, destrói mesmo. Teve esses dias aí, mano, que deu um grau ali na... Na... Rua Pinheiros ali, mano. Que ele levou a Rua Pinheiros quase toda, mano. Falei, mano, se trompa a viatura, velho. E tá dentro d'água, viu mano. Às vezes a gente andando certinho, já tomando as viaturas, os caras querem embaçar, mano. Imagina andando um grau. Moia, moia, moiano. Ora, filho, eu não gosto de ficar parado nesses faróis, mano. Não gosto nem ferrando, mano. Já é aqui, já. Aqui, rapaziada. Aqui é o Vila... A Itaim, né? A Itaim é a Vila Olimpa, A Itaim. Puta, já até sei onde é. Demora pra cacete, mano. Esse daqui, velho. Ah, fê, lá mesmo. Nossa, a mão vem fazer um aqui, mano. Demorou, hein, mano. Pra sair. Vixe, é ele mesmo. Taquapa. Taquapa, eles. Vão parar essa porra onde? Vão parar aqui, ali. Vão parar ali, do lado daquela dali. Cê tá doido. Aí sim, meu ovo, caralho. Chegamos. E é nóis. Valeu, rapaz. Tamo junto.